As expressões idiomáticas em francês e em português As expressões idiomáticas nem sempre são tão fáceis de compreender Ainda mais quando a gente não é nativo de uma certa língua Porém, você sabia que existem algumas expressões em francês que são as mesmas em português? Por exemplo, o pied de la letra, ao pé da letra Eu separei algumas expressões para a gente ver como que isso acontece Claro que não é sempre literalmente ao pé da letra a mesma coisa Mas a ideia é muito semelhante Vamos lá, por categorias Para conquistar algumas que tratam de algo essencial para todos os seres vivos nesse planeta Dormir Dormir como um longe Se lever do pied gauche Se coucher avec le poule A categoria seguinte envolve algo que também é essencial para a nossa vida nesse planeta O coração Parler a cœur ouvert Ouvrir seu cœur Avoir o cœur d'or Avoir o cœur de pierre Connaître Connaître quelque chose A cœur Também existem outras expressões envolvendo as partes do corpo humano Por exemplo Avoir l'eau à la bouche Avoir les yeux plus gros que l'entro Avoir les nerfs à fleur de peau Un metre Connaître 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 Avoir la pierce à l'oreille Fora isso, tem outras tantas relacionadas mais com nosso estado emocional Embora também tenha algo dentro de profumante Por exemplo Être en sucre Être rouge Être rouge Comme une tomate Avoir une mémoire de l'enfant E algumas outras coisas que a gente diz Seja para planificar Seja para poder venir Como, por exemplo Venir Com des oreilles Changer de disc Mettre Les points Sur les lits E Para terminar Tem uma expressão muito curiosa Que se assemelha com o que a gente diz A língua portuguesa Mas em francês Tem um pequeno detalhe diferente A gente diz Sair à francesa Os franceses dizem Sortir à l'anglais Ou seja Sair à inglesa E aí Você conhece alguma outra expressão? Seja do francês Seja do inglês Ou de qualquer outro idioma Mas que a gente também tem o português Conta pra gente Quem sabe a gente faça outro vídeo